Olá galera, tudo bem? Aqui é o meu canal André Vitória. Estou de volta na área para trazer mais um vídeo informativo para vocês, deixar vocês bem atualizados. Infelizmente, o Vitória caiu na tabela, saiu da liderança para o quarto lugar, mas o Vitória está no G4, é o que importa. Mas Fábio Mota falou que de segunda para terça-feira que vem vai anunciar os reforços para Série B, vai anunciar mais um ponta, mais um atacante e um meia. Esse meia e esse atacante vão ser anunciados terça-feira, mas o Vitória precisa de jogadores de qualidade, porque o Vila Nova está voando, o Sport também está voando e até o Novo Horizontino está voando. Para vocês, nessa Série B, qual é a surpresa? É o Novo Horizontino com 29 pontos ou Vila Nova? Eu nem esperava essa campanha espetacular, nem do Vila Nova e nem do Novo Horizontino. Eu achava que quem ia disparar era o que? O Ceará, o Atlético Goianiense, então, para mim, eram as equipes que iam disparar no começo do campeonato, Atlético Goianiense e Ceará. Mas o Vitória ainda pode subir, para ser campeão vai ter que melhorar mais, porque o sarrafo está lá em cima. Então, se o Vitória quiser ser campeão, vai ter que melhorar muito mais. Então, é isso, galera. Espero ter gostado. Deixa o like. Tamo junto. Fui.